Olá, eu sou Paula Altran e esse é o canal Que História É Essa? Hoje a gente vai falar sobre personagem, mas antes eu vou pedir pra você se inscrever no canal. Clica aí embaixo, ativa o sininho e assim você vai ficar sabendo tudo o que acontece por aqui. Quando eu falo em personagem, normalmente a gente pensa assim, ah, é alguém parecido comigo, com você, com todos os seres humanos de modo geral. Até mesmo os super-heróis da Marvel, que estão nesses filmes que a gente muitas vezes vê, principalmente quem tem filho pequeno como eu, estão ficando cada vez mais parecidos conosco, com seres humanos, com características aí de amar, de casar, de ter filho, etc. Pode ser, essa é uma possibilidade, criar personagens próximos aos seres humanos, mas há outras possibilidades, a gente pode criar personagens de muitas maneiras diferentes. Para que isso fique mais claro, eu vou trazer um exemplo, que é a peça com os bolsos cheios de pão, do Matei Wisniec, um autor que trabalha muito com o universo onírico. Nessa peça, ele vai ter dois personagens, um chamado Chapéu e outro chamado Bengala. Os dois vão passar a peça toda em volta de um poço, aonde parece que tem um cachorro, a gente não tem certeza se tem ou não, e eles ficam ali conversando a peça toda. Eu não preciso saber nada além do fato de que um usa um chapéu e o outro usa uma bengala. A gente não tem nome, eles não têm idade, a gente não sabe de onde eles vêm, nem para onde eles vão. Importa para a peça que os dois fiquem ali numa dinâmica de conflito entre um e o outro para saber se vão ou não vão salvar o cachorro, que talvez nem exista. Pode parecer estranha, a peça é bem estranha no bom sentido, é bem instigante, a gente fica querendo saber que chapéu é aquele, que bengala é aquele e quem é esse cachorro, se ele está ali dentro do poço ou não. E o importante ali é exatamente isso, é prender a nossa atenção a partir de características externas daqueles dois personagens. Porque nem sempre a característica psicológica, a característica mais próxima do ser humano, do personagem que a gente cria, vai ser o importante para aquela história. Então, a ideia aqui é que você possa aumentar o seu leque de imaginação, criar personagens que podem, por exemplo, ser simplesmente um chapéu e uma bengala, inventar a história que for. A gente não precisa ficar preso ao fato do personagem ter que parecer com uma pessoa real. Afinal, o universo da ficção está aí para a gente poder explorá-lo da maneira que a gente quiser. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Comente aqui para mim qual é a característica mais maluca que você já imaginou para um personagem seu. Compartilhe com aquele seu amigo que também quer escrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!